Senhoras e senhores, estamos de volta ao Canadá. Exatamente, só eu, a Nilce não. E eu não vou falar nada porque eu acabei de voltar do dentista e a minha boca tá meio paralisada por causa da anestesia que eu fiz. Porque eu sinto muita dor até fazendo limpeza. Então, fiquem com o Leon. Mas agora eu tô indo pegar um café lá embaixo e eu quero contar pra vocês o dia que eu fiquei preso na segurança de um aeroporto nos Estados Unidos. Porque foi ontem. Vamo lá. Pronto, o melhor lugar do mundo pra tomar café. Eu tava no Brasil. Eu peguei um voo do Rio pra São Paulo pra poder pegar meu avião em São Paulo que ia pra Los Angeles e de Los Angeles eu ia pra Vancouver. O primeiro problema é que não tinha horário de voo, então eu tive que sair do Rio às duas horas pra chegar três e meia mais ou menos em São Paulo. Pra pegar meu avião pra Los Angeles à meia noite. Fiquei meio que cozinhando no aeroporto esse tempo todo. Já tava muito feliz, peguei meu voo pra Los Angeles. Só que aí tem um problema, eu cheguei em Los Angeles. E a segurança do aeroporto americano é meio complicada. Eu passei pelos Estados Unidos umas seis, sete vezes esse ano. Não tô tirando onda, é porque é o caminho mais fácil se você quiser ir pro Canadá, tá? Porque do outro jeito você tem que ir pra Toronto, de Toronto pra Vancouver demora muito mais tempo, é muito mais caro. Aí a segurança me parou. Eu vi na hora da entrevista, o cara me perguntou o que você faz, eu trabalho em Vancouver, tal, tal, tal. O cara assinou um treco lá no meu papelzinho e me deixou passar. Eu fui, peguei minhas malas, tá passando avião aqui agora, desculpe pelo barulho. E fui pra saída. Aí quando você vai na saída, com as suas malas você vai entregar o seu papelzinho pra um cara pra poder sair do aeroporto, pra poder pegar meu avião pra Vancouver, isso em Los Angeles. Eles me pararam e me mandaram pra salinha B. A sala chamava B mesmo. Ele falou assim, não senhor, por favor, o senhor segue ali pra sala B. Cheguei na sala B, me mandaram sentar na cadeirinha, tomei um chá de cadeira básico, esperando lá a minha conexão. Contando o tempo também, porque eu ia pegar uma conexão pra outro país. E aí um cara me chamou, mandou eu abrir minha mala, ficou fazendo um monte de pergunta. E depois me disse que eles tão numa campanha contra pessoas que tão entrando com dinheiro não declarado no país. Aí ele me explicou depois, o cara foi até gentil nesse sentido. Mas eles me pararam lá e me levaram pra salinha. Um dos grandes complicadores que eu tive, é que o cara perguntou, onde é que você trabalha no Canadá? Eu dei o nome da empresa, Broadband TV. O que que você faz lá? Eu comecei a explicar o que que eu fazia. Ele, não, qual que é o nome do seu cargo? Eu falei assim, qual que é o nome do meu cargo mesmo? É alguma coisa de marketing. O que que acontece? A gente tem uma equipe brasileira lá, de 5 pessoas que trabalham na empresa. Fora as pessoas que trabalham em outras localidades. Então tipo, é um grupo pequeno, então todo mundo acaba fazendo muita coisa. Pô, se um parceiro tem uma dúvida técnica e ninguém lá sabe responder, eles vêm e repassam essa dúvida pra mim. Então eu sou meio que consultor também. Mas eu também já fiz campanhas publicitárias pra empresa, então eu também trabalho na parte de publicidade. E eu faço conteúdo pro controle 2, então eu sou produtor de conteúdo. Mas eu sei que eu tenho um nome, eu tenho um cargo. Eu tenho um cargo, tá? É alguma coisa de marketing. Eu não sabia responder, aí o cara ficou meio cabreiro comigo. Aí ele me levou pra salinha, que fica dentro da salinha B, na qual você tem que tirar o seu sapato e eles vão procurar dinheiro em você. Aí eu não tinha nada, eles me liberaram. Mas aí eu acho que eu tava tão nervoso que eu fui, que eu saí pela porta errada. Em vez de pegar a portinha que leva pra parte de conexão, que você não precisa ir lá fora, eu fui lá pra fora. Aí eu tive que sair do aeroporto, arrastar minha mala pro terminal do lado, que é onde você faz o check-in da empresa pela qual eu tava voando. E eu tive que fazer meu check-in e entrar por fora do aeroporto de novo. Eu fiquei muito nervoso, o cara não parava de fazer pergunta. Então, eu tive até que assinar um documento dizendo que eles me devolveram tudo que eles tinham pegado de mim. Eu não tava levando dinheiro ilegal. O cara abriu minha mala e perguntou, o que que é isso? Tinha uma caixa dentro. É um Wii U. Ele, o que que é isso? É um videogame. Você tá levando um videogame tour. Por quê? Porque eu gosto de videogame. Eu tô fazendo, eu tô deixando ela mais engraçada do que ela foi. Ela foi mais aterrorizadora, eu fiquei lá um tempo considerável. Eu tava com medo de perder minha conexão e de ser extraditado dos Estados Unidos. Porque eu não lembrava a porcaria do nome do meu cargo da empresa, velho. Eu vou chegar lá amanhã e vou perguntar qual que é meu nome. O que que eu faço aqui? Aí a gente pega o plástico vazio. O plástico não, isso é um papel, tá? Aí a gente limpa tudo, tá? A gente limpa tudo. E ninguém pode reclamar. Os passarinhos vêm aqui, eles cagam nesse treco todo e ninguém fala nada. E aí E aí E aí